Vamos lá, vou passar agora aqui para o Alexei, que vai falar com a gente, sobre, podemos encontrar uma outra pessoa fora do corpo, o que vocês acham? O homem da TI. Alexei aí também, a gente está fazendo um jornalzinho lá, eu estou gostando desse jornalzinho, manda ver Alexei. Esse projeto do jornalzinho dele não é novo, gente, é antigo já, mas é muito legal, é muito legal, vale a pena, pessoal. Bacana. Então, a questão é o encontro entre dois projetores, duas pessoas encarnadas, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente, vamos supor, faz um experimento, pega aí um mês, todo dia, vamos tentar nos encontrar, então cada um aplica uma técnica, né, o alvo mental, uma coisa assim, marca um lugar. Será que é possível acontecer esse encontro em algum plano extrafísico? A minha resposta, né, se perguntasse se é mito ou realidade, é que é possível, porém, existem diversos poréns envolvendo esse evento, né? E vou explicar com alguns exemplos hipotéticos, né? Então, vamos supor que neste período de um mês aconteceu o encontro, porém, eu não lembrei, o Guilherme lembrou, determinado dia do mês ele liga pra mim, olha, nos encontramos assim, assado, conversei, te chamei e tal. Pra mim, não aconteceu o encontro, né, porque não teve a lembrança. Então, só aconteceu de um lado, né, é uma questão. Pode acontecer o inverso também, de eu lembrar a Guilherme, não. E pode acontecer algo intermediário, vamos supor, uma lembrança meio, vamos supor, apagada, meio truncada, que aí eu posso dizer assim, nossa, sonhei com o Guilherme, né, uma coisa meio estranha, assim, confusa, mas eu vi ele, vi esse monte de livro lá na casa dele e tal. Então, como um sonho que pode ter sido, então, um encontro, mas não totalmente, como a gente fala, lúcido. E pode acontecer também, de sairmos do corpo e no momento de acontecer o encontro, o amparador de um lado puxa pra uma coisa, o amparador do meu puxa pra outra coisa, e acontece que tomamos caminhos diferentes. Então, teria também essa terceira possibilidade, dentre outras aqui, que a gente pode imaginar, né, então é uma coisa, assim, que não é matemática, né, como eu costumo brincar, não é uma ciência exata, é uma ciência oculta, né, essa questão da projeção astral. Mas, de fato, eu já tive uma experiência, uma vivência, né, muitos anos atrás, né, vou relatar pra poder ilustrar, né, então eu tive uma experiência fora do corpo, né, e me encontrei lá com uma adolescente, e depois eu vim a saber, assim, que ela foi desencarnada, né, desencarnou-se, em função de um espancamento, né, do pai e tal, foi uma coisa bem pesada, sabe, e aí eu tentei passar algumas palavras de conforto e tal, né, meio, assim, desajeitado, como sempre, né, então sempre tinha uma pessoa do meu lado, só que eu não via, né. E aí saí lá pela região também, é claro, tem alguns gaps de lembrança, né, porque ainda não mantenho a questão da continuidade, né, que nem um filme que dá umas picotadas no meio. Mas observei aquele plano astral, né, aquelas coisas físicas, casas, achei engraçado que não tinha muro, né, e era tudo um verde bonito e tal, e eu tenho tudo anotado num diário, porque depois que eu retornei, eu anotei tudo bonitinho, naquela época era esforçado, sabe, e aí eu morava, faz muitos anos eu morava com meus pais, e aí eu fui relatar pra minha mãe, né, e quem era a pessoa que estava sempre junto comigo? Minha mãe. Minha mãe falou, nossa, era eu lá. Aí veio uma coisa interessante, ela contou uma parte da experiência que eu não lembrei, né, teve essa questão da assistência astar física, tô arrepiando agora. E aí ela comentou que nós voamos lá pela região, né, e ela falou, nossa, como Deus é bom, né, tipo alguma coisa nesse sentido, né, olha que bonito, né, essa paisagem e tal. E essa parte, realmente, eu não lembrei. Então não foi uma coisa assim, 100%, né, uma comprovação, né, que na realidade é algo muito complexo até de, né, difícil pra nós iniciantes ter esse tipo de comprovação. Mas, realmente, eu acredito que ocorreu esse encontro, e aí eu tenho uma teoria, né, do que pode auxiliar esse tipo de encontro, que é um conceito da psicologia chamado report. Quando você tem um report com uma pessoa, você tem uma sintonia, uma afinidade. Seja uma afinidade, né, de conhecer a pessoa, de ter uma amizade, né, de ter algo em comum. E esse report, é, report na pronúncia, faz com que, cria-se um laço, né, e que é um laço mais forte do que mãe e filho, né. Então, até lembrando, puxando na memória, teve uma outra ocasião aqui de encontro, mas, nesse caso, minha mãe não me lembrou, não lembrou, né, mas eu lembrei dentro de casa mesmo, eu fora do corpo, eu devia ter adolescência, na adolescência eu tive muitas projeções, e a gente se encontrou lá, fora do corpo. E eu achei super estranho, porque eu não estudava viagem astral, né, como é que pode, né, encontrar, e tal. E, realmente, essa questão de mãe e filho, né, parentescos mais próximos, realmente, eu acho que tem um report mais forte, é mais fácil de acontecer esse tipo de encontro, né. Para concluir, né, no colégio onde eu trabalho, isso há muitos anos atrás também, certa vez, um professor colega lá, que a gente é da mesma área, né, dava aula lá de informática, ele falou, olha que sei, tive um sonho engraçado, rapaz, ele não sabe nada, esse negócio de viagem astral, nada, né, eu fiquei escutando, né. Aí ele contou, sonhei que nós nos encontramos, e a gente pegava uns elevador, ia subindo, e era tão alto que a gente fazia baldeação de elevador, ele dava risada e tal, né. E você vê que interessante, as pessoas, normalmente, né, não comentam sobre sonhos, né, mas deve ter sido algo impactante para ele, para ele poder vir contar para mim, me chamar ali, né, e eu memorizei esse relato, né, fiz uma anotação mental, no entanto, que já tem 10 anos, eu lembro disso. Da minha parte, eu não lembrei de nada, talvez nem foi um encontro, foi só um sonho, né, mas eu achei curioso, e hoje em dia as pessoas nos falam, né, ah, sonhei com você e tal, não tem essa questão, né. Então, são coisas interessantes, né, que a gente acaba refletindo um pouco, eu acredito sim nessa possibilidade, mas existe várias variantes, por exemplo, vamos supor que marca para eu encontrar, lá no Cristo Redentor. Aí as duas pessoas chegam lá, mas o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele é um lugar físico, uma pessoa chega lá numa densidade diferente, então, um não encontra com o outro, um não visualiza o outro, né, então tem, assim, é um leque de possibilidades que deixa essa questão muito, muito complexa, né, e aí que o cético bate, né, bate em cima do projetor astral, né, fala, ah, venha aqui em casa, vê a cor aqui da minha escova de dente, e aí eu acredito em você, aí eu acredito em viagem astral. Então, é realmente, é muito complexo, houve experimentos nesse sentido, tem um livro aqui atrás, muito interessante, né, lá na década de 60, 70, teve muitos experimentos interessantes, que eram pessoas que tinham facilidade, muita facilidade de sair do corpo, então algumas coisas foram verificadas, né, mas realmente é uma questão que não é simples para nós iniciantes, assim, ter esse foco mental a ponto de, né, ter um raporte também, ou se não tiver o raporte, criar o raporte, né, a ponto de conseguir esse tipo de evento, são pouquíssimas pessoas, né, tem o autor, o Mago de Estróvalos também, né, e ele tem uma capacidade tão, tão alta dessa questão de foco mental, que ele pode pegar a foto de uma pessoa e ir até lá, né, criar um raporte com uma imagem, alguma coisa, então é uma coisa, assim, que está muito além das nossas capacidades de projetores aqui, que a gente tem engatinhando na questão, né, então é, mas tem todas essas possibilidades, tudo é possível, né, dentro dessa questão que é muito grande, né, da consciência, tudo que envolve consciência é realmente muito complexo. Até lembro, puxando aqui na memória, que o, se não me engano, o Saulo fazia uns encontros, acho que na época do Orkut ainda, que tinha as praias lá, né, que ele sempre foi da parte do, como se diz, da litoral, né, aí marcava um encontro lá, todo dia da semana tinha um dia que o pessoal do grupo lá fazia o encontro, aí depois tinha os relatos, aí via se batia alguma coisa, parece que até teve algumas coisas interessantes, foi um projeto que ele teve por um tempo, achei interessante, e, Guilherme, até lembro nós também, nosso grupo no Orkut, Aventuras Além do Corpo do Orkut, teve também uma época, né, um período que a gente tentou lá, né, tinha um... Foi um período, não foi um período muito extenso, mas nós tentamos, né. Sim, logo desanimamos, né, que a gente viu que é muito difícil mesmo, né, até o Luiz participou também, né, tá bloco, tá... Tá amutado o microfone. Não, tu conseguir fazer um encontro com o horário marcado, bater a mesma vibração, não é fácil. Questão do raporte, de você ter aqui aquela questão que puxa a pessoa e, ao mesmo tempo, você é puxado a ela, né, é uma série de questões, né, talvez envolvendo aí até a espiritualidade, né, por exemplo, nessa minha questão desse auxílio extrafísico, provavelmente teve envolvimento de amparadores, que, né, nós fomos lá prestar assistência lá pra moça e eu, minha mãe e tal. Então, teve todo, acho que um enquadramento que em 20 anos de experiência foi a única que foi a mais que eu falo de vivência, né, que eu bato o martelo de encontro de duas pessoas encarnadas que depois confirmou, né, os detalhes. Foi muito bacana. Pra mim, foi uma prova. Não tem como provar pra ninguém, mas também nem quero, nem tenho essa intenção que vale a isso que comprovou pra mim, pra gente. No caso, pra minha mãe, até hoje eu comento, ela lembra, é muito bacana. São coisas que acontecem, né, e a gente vai vivenciando, dá um colorido a mais nessa questão toda. Eu acho que é isso, Renato. Alguém que quiser comentar? Alexei, eu queria que você falasse um pouco pra gente, fugindo um pouco do assunto, mas dentro do tema ainda, por que que é mais fácil, entre aspas, mais fácil a gente encontrar uma pessoa conhecida que já desencarnou do que um encarnado? Então, eu vejo muito essa questão de rapport mesmo, sabe? E também, eu penso assim, o desencarnado, né, no caso, eu tive um encontro com a minha avó, né, já tem a vontade dele de nos encontrar, né, de passar um, né, no caso lá, me deu um abraço, falou, poxa, que saudade, né, ela disse pra mim. Então, assim, tem a vontade deles também que eu penso que por não estar limitado por um corpo físico, até facilita um pouco mais, porque a gente pode ter o encontro e não lembrar por questão da matéria que realmente danifica, trunca a memória muitas das vezes, né? Eu penso assim, o desencarnado é mais fácil justamente por esse lado, né? Acho que até eles encontram a gente mais facilmente e muitas das vezes a gente não lembra. Ou lembra, assim, acorda com aquela saudade, né, pensando naquela, nossa, aquela pessoa, tal, aquele meu parente, sonhei com ele, né? Eu acho que até é mais comum por essa questão da liberdade maior que eles têm, né, por não estar ali amarrado num corpo denso que tenha lá suas limitações, que é natural, né? Então eu penso dessa forma, tem essa maior facilidade, né, desse ponto de vista, além da questão do raporte também, né? Acho que é mais ou menos assim, se vocês tiverem alguma... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.